Fala pessoal, tudo bem com vocês? E mais hoje aqui, nesse vídeo eu vou te ensinar Como vocês podem recuperar a sua Play Store aqui No seu Redmi 10A, vamos lá Se a sua Play Store não está abrindo ou está com algum problema Eu vou te ensinar como vocês podem estar recuperando ela Aqui nesse vídeo, primeiramente você vai pegar E vai segurar aqui em cima da sua Play Store Segurando esse modelo você Vem até as informações do app, tá Você vai pegar E quando acessar As informações do app Você vai Espera aí, você vai abrir aqui Você vai forçar a parada E depois você vai limpar Tanto o cache Quanto os dados da sua Play Store, tá Limpa o cache, aí você tenta Acessar, se não der certo Você vem e limpa todos os dados Certo, ó Todos os dados do app, vai escolher os arquivos Configurações, contas, bancos de dados E o cache serão escritos permanentemente É Aqui você vai estar escolhendo algumas funções Para poder restaurar a sua Play Store, tá Então aperta aqui e pronto Dessa forma, quando você for acessar a sua Play Store novamente Ela já vai estar aí restaurada Tá bom? Então é basicamente isso Dessa forma, você pode recuperar a sua Play Store aqui no seu Redmi 10A Vou deixar esse vídeo por aqui Valeu e tchau, pessoal Dessa forma, você pode recuperar a sua Play Store aqui no seu Redmi 10A E aí E aí E aí E aí E aí